Uma expectativa de muita luta, como esperam os meus eleitores em Minas Gerais. Luta em defesa da Constituição, luta em defesa dos nossos direitos que estão sob risco, luta em favor da liberdade e de uma educação democrática e popular no Brasil. E, especialmente, a liberdade e a autonomia de que as universidades necessitam. Eu sou da universidade, fui reitora de uma universidade federal, então, para nós, é especialmente caro o tema da autonomia universitária e da condição de as universidades brasileiras contribuírem de uma forma decisiva para o desenvolvimento brasileiro. A senhora acha possível uma união das esquerdas para defender essas ideias? Estou absolutamente convencida de que, nesse ponto, estamos muito bem encaminhados, devemos apresentar um bloco sólido, robusto, para fazer a defesa desses ideais.